Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma carne na panela de pressão com cerveja para o dia das mães, ok pessoal? Aqui eu tenho um quilo e meio de colchão mole, um pedaço assim, um quilo e meio mais ou menos pode ser paleta, pode ser maminha, a carne que vocês quiserem, uma peça assim, embora seja mais gordinha assim, mas não tinha Então, aqui nela eu vou passar alho, passar um alho aqui nela, dá uma temperadinha só, um pouquinho, aí a gente pega o sal, sal né, um pouco aqui Nós vamos usar shoyu também e já tem sal, mais um pouquinho, que eu estou usando tempero completo, tá bom? Agora eu vou deixar ela descansar aqui uns minutinhos, enquanto a gente vai picar tomate e cebola Como eu já piquei, vou aguardar um pouquinho, então enquanto eu aguardo aqui, vocês vão picar um tomate grande e uma cebola grande, tá bom? Então, eu já volto pra gente continuar Então, pessoal, aqui na minha panela de pressão, eu vou colocar aqui embaixo a minha cebola, no fundo, né, panela Vou colocar a carne Vou colocar a carne Inteira Vou arrumar ela aqui dentro Tá vendo? Vou colocar o tomate Então, agora eu vou colocar um sachê aqui de creme de cebola Tem 61 gramas, tá? Vou colocar um pacotinho desse Vamos colocar 300 ml de água 300 ml de água Uma latinha de cerveja Tá? Temperatura ambiente Então, pessoal, agora nós vamos colocar aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco colheres de sopa de shoyu Cheiro verde O meu é desidratado Se você tiver o fresco Coloca o fresco, que é mais gostoso Pimenta do reino A gosto E agora, pessoal A gente vai levar ao fogo Né? Vou fechar a panela aqui de pressão Vamos levar ao fogo Por 30 minutos Pegou pressão Fogo baixo 30 minutos Eu vou abrir se precisar de... Se a carne tiver molinha, está pronto Aí eu volto pra gente continuar Até já Voltei, pessoal Olha aí a nossa carne Que bonita Olha o molho dela Agora eu vou tirar ela daqui Pra gente cortar Tá bom? Tipo bifinho E o molho Pra gente jogar em cima Tá bom? Então Eu já volto Ah, deixei 30 minutos Depois mais 15 Ficou Ótima 45 minutos Tá bom? Já volto Então, pessoal Aqui eu já tirei a carne lá, né? Da panela Agora eu vou fatiar ela Aí vocês fatiam Do tamanho que vocês quiserem Deixa eu segurar essa partinha Assim Tá bom? Fazendo os bifinhos assim Já volto No seu corte Tá formando eu? Sim Então, pessoal Olha aí Já cortamos a carne Meu esposo ajudou a cortar Porque Eu sou muito boa Então Agora Nós vamos colocar o molho Em cima Tá bom? Esse molho aqui Que delícia Ó Bem suculento Eu acho que nem precisa Ficar muito no fogo Pra reduzir mais Porque o caldo Tá bem encorpado Muito bom Vou colocar aqui E já volto Então, agora Eu peguei um tomatinho Aqui, ó Vou colocar assim Só pra enfeitar E o cheiro verde Se vocês tiverem aí Só colocar, tá bom? Que linda Tá bom Olha só Que maravilha Agora eu vou pegar um pedaço Pra eu experimentar Então, pessoal Vamos experimentar Olha essa carne Pessoal Olha Eu tô sem garfo, né? Quer dizer, sem faca Mas tá molinha a carne Um arrozinho 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 Maravilhoso Façam aí no domingo Dia das mães Vocês vão Arrasar na cozinha Então foi isso Hoje, pessoal Carne na panela De pressão Com cerveja Se você gostou Dá um joinha Compartilha o vídeo Comentem E se inscrevam no canal Tchau, pessoal Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Não deixe de seguir No Instagram, pessoal Olha essa carne Olha Ai, que delícia Tchau Tchau, tchau 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 Tchau